Então, agora, neste momento, trago todas as suas dúvidas, tudo o que você queria saber será respondido. Então, vamos lá. Quais são as perguntas que aparecerão pela manhã? A gente tem um tempozinho de uma hora, mais ou menos, até a gente começar a problemação da parte de umas práticas que a gente vai trazer hoje de tarde. Estou perguntando rapidinho. O que a gente viu na época de uma manhã? Foi lá no fundo. É, comandas podem ser cantadas de diferentes formas. Mas uma manhã não é terapêutica ou não? Depende, depende do que você está buscando. Quando você está fazendo uma atividade, você não está fazendo ela muito direcionada, no sentido consciente, muitas vezes ela tem mais capacidade de atuar no sentido consciente, interconsciente, porque quando você quer cuidar de questões profundas, muitas vezes você tem que deixar a rede mais solta do que presa. O que significa que, assim, você quer ser uma pessoa que tem mais gratidão na vida, é muitas vezes melhor você ficar andando no ar de estimular isso do que fazer uma prática. Agora sim, você tem que resolver uma questão que é falta de foco, que é uma coisa mais pragmática na sua vida. Às vezes, como a gente vai fazer mais shows, essas coisas, tem mais de repente. O mantra, ele é uma ferramenta terapêutica tão importante na cultura védica, porque ele atua no nosso processo consciente, no nosso processo subconsciente, no nosso processo inconsciente, tal qual. Só que, onde a energia está fluindo mais fácil, ele tem mais força. Então, por exemplo, quando você está fazendo Badi e Kirtan, você está permitindo que o mantra atue muito no seu subconsciente, porque você está ajudando muito com as duas emoções. Quando você está fazendo com os rituais, que são os rituais mais místicos, os rituais que você não entende tanto e que você sente alguma coisa, você nem sabe nada, nada, você não está nem fazendo nada, você está nem entendendo nada, mesmo assim você está sentindo coisa, você está lidando muito mais com as ferramenta do seu inconsciente. Você já não consegue nem ter qualquer noção daquilo. Mas quando você está lidando com os aspectos mais pragmáticos dessa vida, de uma maneira muito sintética, pode-se dizer que o nosso processo consciente está muito relacionado a essa vida. 90%. Nosso processo subconsciente está alguma coisa atrelada a essa vida. Ixi, 40%. Só para botar mais ou menos no canal. Nosso processo inconsciente está praticamente não atrelado a essa vida. 1%. Então, mas mesmo assim, não impacta muito esta nossa vida. E aí, essas cerimônias que a gente não tem tanto acesso aqui no Ocidente, mas lá na Índia, tem uns yagas, uns budjas, que são essas cerimônias do fogo e essas cerimônias de fazer com que as coisas se transmutem. E a ideia não é que a gente está cuidando de um aspecto do Tiago em si. Um aspecto que hoje em dia atua sobre o que é o Tiago, mas que foi cultivado por alguma coisa anterior, que era um nome que a gente não chamava o Tiago, que hoje aparece como o Tiago. Entende? Então, como dentro da perspectiva da cultura védica, em tudo que você vivencia é resultado da ação dessa persona, o processo muitas vezes precisa ser mais profundo. É como se a gente fosse atores e ao longo do tempo a gente fosse encarnando personagens. E esses personagens, quando um, você fica muito tempo em um personagem, em algum grau ele marca o autor. Em algum grau. E esse ator leva um pouco dessa bagagem, desse personagem, e a gente tem uma parte grande não. Então, essa parte pequena que ele leva, assim, ainda está presente, ele está percebendo, é o processo subconsciente. O processo inconsciente é aquele que te, muitas vezes, mexe muito, como a gente viu no workshop. É uma coisa que você, normalmente, não tem muito acesso, quando é que o Dariado, normalmente, você explodiu no foguete. Não é uma coisa, assim, só de te tampar para a matrofressão. Entendeu? Respondeu? É uma pergunta muito óbvia. Eu sempre ouvi falar que as reflexões, nas verdade, estão, eles são os mantras, né? Mas o mantra está associado à música. O mantra não necessariamente está associado à música. A gente vai fazer, hoje, algumas práticas onde os mantras são utilizados de uma maneira amusicalizada. O mantra, ele é um padrão de frequência sonora. E, muitas vezes, você nem precisa verbalizar o mantra para ele ter feito. Eu tenho um módulo de psicologia bédica, que é o 5, ali está lá no YouTube 06. Eu acho que é. Que fala sobre esse aspecto de mantra-terapia. A humana-terapia, quando você está verbalizando, ela está atuando num mundo denso, num mundo das coisas onde elas acontecem, assim. Quando você está sussurrando, a humana está atuando principalmente nas relações. Uma coisa que existe, mas que não é tão tangível. E quando você está mentalizando, ela está atuando principalmente nos pensamentos e sentimentos e emoções, que são coisas que existem e ninguém consegue tocar no mínimo, sabe? Já é um aspecto ainda mais sutil. Então, além da forma como você dança, a camada onde você atua também é diferente. Se você está dançando, por exemplo, num salão e está ensaiando, é diferente de você estar dançando num salão e estar se apresentando. Isso já gera uma diferença. Mas se você está dançando ou num salão ou então na praia, gera muita diferença. Independente se você está se apresentando ou não. Entende? São dois aspectos diferentes. Um é a forma e o outro é o onde, em certo sentido. Então, se você está cantando o mantra, você cantando ele como um badin na tua cabeça, ele está fazendo o quê? Se você está cantando o badin sussurrando, ele está se direcionando mais para uma região. Se você está cantando o badin de uma maneira assim, mais como a gente estava cantando, ele está se direcionando mais para uma região. Mas isso é diferente de, por exemplo, estar fazendo um mantra sem entrar no musicalizado. Claro, não é? Então... Mas tem a ver com potencial? Não é potencial, tem a ver com direcionamento. Não existe um mantra, uma forma mais potente. Existe uma forma mais adequada. Se você está precisando de um martelo para pegar um prego na parede, é melhor um martelo do que uma chave de feno. Você vai ir com a chave de feno, mas é difícil você bater uma chave de feno aqui no lado. Mas se você está precisando de um parafuso, a chave de feno vai ser muito mais precisa, importante do que uma chave de feno. Qual é a melhor forma de você praticar o martelo? Depende do que a gente está precisando ser feito. Entende? Então, qual é o setor que está mais pedindo aquele tipo de orquestração energética? Aí, dependendo de onde esse setor está, a gente direciona o fermento da maneira mais apropriada. A mesma forma que quando não existe uma bicicleta melhor, existe a bicicleta melhor para a finalidade do que você quer. Se você quer andar em uma pista para andar 50 km por hora, é diferente, você só vai precisar um risco. Então, a ideia da nototerapia é muito saber quando aquela ferramenta é mais apropriada para pegar uma das situações. Essa parte da prática que a gente está fazendo de cantar uma mantra de uma maneira mais festiva, mais recreativa, ela é muito importante para fazer com que o nosso estado de espírito diante da lei esteja mais leve no dia a dia. Que você encontre as situações que eventualmente seriam afrutivas ao seu sistema e você está com mais prana para passar por aquilo da lei de uma forma suada. Então, os problemas acabam, mas as aflições, a sua relação com o problema se torna menos aflitiva. Certo? Então, assim, a gente está, uma boa parte das pessoas aqui, acostumada a ir sete sangres onde a gente uma vez por semana vai, faz prática, meditação, respiração e fica cantando uma. A sensação é que quando a gente volta para a nossa rotina de trabalho, o mundo está mais leve. Mas o mundo, objetivamente, ali mudou pouca coisa. Mudou a nossa disponibilidade mental em relação ao mundo, que no nosso caso seria sentir afeto. Ok? Então, a ideia dessa prática de uma de cantar páginas envolve a ideia de você botar bastante para o seu sistema, para que você leve a situação no dia a dia, sempre com medo de que a energia acabe no caminho. Ok? E existe um ano, para cada período, poderia relacionar com a segunda alimentação, para isso, até com o período do ano, existiria um ano, em parte de teatro, para cada época do ano, em algum momento? É, dentro da cultura elétrica, cada lua incorpora um padrão mental muito definido. Então, ao longo do ano, a gente tem 13 faixas de frequência muito nítidas, certo? Então, nesse sentido, de alguma base, a gente pode ser assim. Outro aspecto é que cada dia da semana está relacionando a uma maior grau de ação de um planeta, de um astro, de um astro sobre a Terra. Então, domingo é o Sol, segunda-feira é a Lua, terça-feira é Marte, quarta-feira é Mercúrio, quinta-feira é Júpiter, sexta-feira é Vênus, sábado é Saturno. Então, isso na cultura elétrica é muito fácil, você ir e cada dia as pessoas começarem o dia com um mantra para determinado, esse determinado parado de frequência. O número 7 é um número muito importante na cultura elétrica em termos de orquestra da ação pós-médica. São 7 tecidos do nosso sistema, são 7 camadas na nossa pele, são 7 camadas na estruturação do nosso psique, são 7 chakras, são 7 astros visíveis, são 7, o que mais que são 7? Não, não é o que mais que são 7 horas, mas são vários 7. Então, a ideia é que você cria ritmos diários, você cria ritmos dentro do dia, por exemplo, o Gaia que a gente cantou no final da sessão de yoga hoje, é normalmente, ele é cantado no início do dia, no meio do dia e no final do dia, 6, 12 e 18, grosso modo. Então, são horas onde o programa mental da gente está virando, então, são formas de você manter a sua mente sempre fresca para esse tipo de mudança. e, além disso, existem, mas aí já entra num papo mais do de outros, que é o que normalmente é produzido como astrológrafo de revés, e são andras que você faz para os trânsitos. A ideia é que os planetas, quando a gente está fazendo algum período de maior filtragem, daquele papo que a gente começou no workshop, está vindo com uma frequência mental do universo, ele passa por um filtro ou não de um planeta, e chega no nosso sistema, tem alguns filtros que vão ser mais harmoniosos no nosso sistema, e outros menos harmoniosos, e que, dentro da sessologia, são aflitivos. Não é que aquilo dali vai te gerar problema, mas aquilo dali vai te botar em contato com aspectos não digeridos do teu sistema subconsciente e inconsciente, então vai gerar algum grau de aflição. E aí você faz padrão de mantra para meio que botar isso pau a pau. Você estava com uma tendência a ficar muito em dúvida, ou uma tendência a ficar muito irritada, ou uma tendência a ficar muito ansiosa, uma tendência a ficar muito preguiçosa, uma tendência a ficar muito não sei o quê, por conta desse padrão que estava, de alguma maneira, preponderando-se atualmente, mas não determinante, e você compensa isso através de recargos. Ok? Então a ideia é a seguinte, nosso sistema ambiental não precisa sempre estar harmonizado em vários setores, e dificilmente ele fica harmonizado em todos esses setores ao mesmo tempo sempre. Então a ideia dos mantras é que você sabe, através de outros, que é essa astrologia elétrica, aonde daqui a pouco vai ficar faltando plano, você começa a enxergar plano com o mantra aqui. É a sua forma, não exatamente de corrigir as coisas, mas fazer com que aquele campo vibracional, assim, está com pouca luz naquele ambiente, vai acender mais luzes, está com calor demais, vai acender mais condicionado, está vazando água, vai, põe um secador. A ideia é que nós vamos fazer assim, assim, você sempre derrotou, o universo está se movendo, e você vai dançando com ele. Minimamente respondeu? E tem como, de alguma forma, a gente aprender, para a nossa época atual, você saberia dizer hoje, como seria o nosso dia com a Lua, teria que estudar e tal? A parte da Lua eu não sei, eu não cheguei a estudar isso nesse grau, até porque estudar de outras que aqui no Brasil é uma matéria bastante difícil, mas hoje é um dia de mantra para essa turma, sabe? É verdade. Então, Saturno, em Santos, que é a Chama, o Chama. Então, criam-se vários mantras. Segunda-feira é Rudra, terça-feira é Ganesh, quarta-feira já não tem um nome, como é o nome de Maré, Mercúrio, não sei o nome desses planetas todos, mas, por exemplo, Manoel no Asha, toda segunda-feira tem o Rudra Puja, que é um mantra para Shiva, que é na forma de Urra. Então, essas coisas, gente, são muito, muito viajadoras. Até você ter um grau de invenção, onde isso passa a fazer um sentido, não seja só uma guavaquíssima, uma loucura muito grande, leva tempo. Pelo menos, no meu caso, leva bastante tempo. Eu comentava lá no Asha, nessa última vez, eu me lembro que, assim, já não dava muito fácil o Rudra Puja, eu falei, não, não vou ficar uma hora mais comendo aquela loucura, assim. E olha o grau de dedicação que eu tenho nessa cultura, mas, mesmo assim, sabe, leva tempo até aquelas coisas realmente fazerem sentido. Eu me lembro que a primeira vez que eu escutei um Rudra Puja, eu achei aquilo, assim, desagradável. 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 E aí, assim, depois que passando um longo período, um longo período, um longo período, hoje em dia, aquilo é uma coisa muito importante para mim. Mas eu reconheço. Todo mundo sabe o que é o Rudra Puja. É, mas depois a gente canta, assim, mas, assim, é só para dizer que é um negócio que você fica oito minutos cantando um monte de palavras que é possível que você não entende. E você fala, assim, cara, que perda de tempo? Gostou do cara? E tal, assim. Mas, é, independe de se é A, B ou C, a ideia é que você tem que se respeitar. Se aquilo ali está sendo ofensivo para você, se aquilo ali está sendo uma coisa não verdadeira, é melhor você não fazer. Aquilo é uma pseudo-atividade espiritual. Se respeita. Se aquilo ali está sendo uma chatice, uma coisa, assim, bagoseira e tal, fique com isso. Deixe do ar e não fique se forçando a não, porque eu tenho aqui, não sei, não tem nada. Abre a mão e deixe os olhos andarem. Normalmente, isso funciona muito melhor do que você ficar se forçando a ter que gostar do que eu vou, aí porque eu não gosto, aí até que você vai ter um problema. Não. Deixe o mundo seguir. Com o tempo você se surpreende. E aí, curtiu? Manda um e-mail que a gente já já entra em contato para te avisar a próxima data. Namastê.